E... Buenas galera! Aqui é o Renato e estamos de volta em Sly Cooper Viajantes do Tempo para mais um episódio. Esse jogo parece que eu não vou conseguir terminar ele nunca de fazer série aqui no canal. Bom, sem delongas galera, a gente vai jogar com Sly Cooper agora. Vamos lá fazer a missão dele. Ok galera, já estamos aqui. Esse aqui é o nosso esconderijo. Vamos sair aqui. E a missão já está aqui na frente. A gente chegou no Velho Oeste aqui. Sly, eles estão preparando a forca para o TNC. Não temos tempo para um plano complicado. Meus dados apontam para uma solução. O jeito mais rápido de entrar naquela prisão é sendo preso. Deixar que me prendam? Confio em você, Bentley. Mas não sei se é uma boa ser preso nessa cidade. Desculpa Sly. É a única maneira de chegarmos ao TNC a tempo. Só temos um problema. Estão mantendo o Kid Cooper na ala de segurança máxima. Para ser preso lá, você vai ter que chegar ao status de fora da lei. Então você tem que construir uma reputação antes deles te pegarem. Caso contrário, eles te colocarão com os criminosos com a mão. Você quer dizer com pichadores e baderneiros? De jeito nenhum. Bom, nessas partes serão mais ladrões de cabras e cuspidores de tabaco. Mas você entendeu? Para começar, que tal vandalizar os cartazes do xerife espalhados pela cidade? Isso deve colocar uma pedra embaixo da cela dele. Entendeu? Porque estamos no Velho Oeste. O Bentley faz umas piadas que, pelo amor de Deus, hein? Mas, galera, a gente vai ter que ser... Ô, não, 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 filho. Tá, a gente vai ter que detonar um daqueles pôsteres. Essa vaca mutante... Mano, como uma vaca desse tamanho, mano, consegue carregar uma minigun, velho. Ok, você vai para lá, filha? Aqui, ó. Ache o cartaz. Deixe ele ridículo e passe para o próximo. Igual na época do colégio. Nossa senhora. Não está à venda. É o baixinho ingênuo. Ô, louco, mano. Os caras estão... Pera aí. O trem passa aqui, malandro. Eu ia pular ali para ir para o próximo objetivo, velho. Você é louco, cachoeira. Bora. Rapaz, assim é tão... É tão legal andar desse jeito, cara. É bem mais rápido, ó. Aqui tem outro, ó. Vamos lá. Aposto que o artista que fez isso ficou cego olhando para esse cara. Gostei, Slice. Nossa, que da hora, velho. Se chama Coragem Falsa. Vamos lá, então. Mais um. Acho que esse é o terceiro que a gente vai fazer, né? Ok, a gente tem aqui... Tem uma garrafa aqui também, ó. Pera aí. Vamos passar na miudinha. Pelo fiozinho ali, ó. Beleza. A gente tem que chegar lá agora. Ai, rapaz. Não consegui, né? Ah, não. Mas é aqui embaixo. Eu pensei que fosse ali em cima. Se eu fosse feio como esse cara, não penduraria a minha foto por aí. Mano, os comentários do Slice são os melhores, cara. Gostaria de arrancar tudo. Ok. Esse é o fracote do oeste. Vambora, moleque. Não vamos deixar... Não vamos dar vez para a sorte aqui, não, rapaz. Vamos indo agora. A gente vai passar aqui, ó. Opa, não. Pera aí. Já tá aqui, já. Onde é que tá esse cartaz? Não tem ninguém por aqui, cara. Oxe, os caras tão... Mano, esse cartaz... Acho que vaidade é pouco pra esse cara. Vaidade é pouco. Que belezura, Slice. Até melhorou um pouco. Vou chamar esse de... O Vaqueiro Feioso. Nossa, o Vaqueiro Feioso. Cara, eu tenho que dar os parabéns para quem fez a dublagem disso aqui, cara. Que porra. Os caras se preocuparam muito em fazer o negócio muito... Muito... É... Os detalhes. E além do mais, né? O jogo chegar dublado, cara, é... Sensacional, né? Pô. Acho que todos os jogos deveriam vir pra nós aqui... Com dublagem em PT-BR. Mas infelizmente não é assim que funciona, né? Opa, a gente desce aqui. Ok. E onde é que tá o outro? Ah, tá aqui, ó. Esse tá pertinho. Que tipo de xerife espalha cartazes dele mesmo? É, vai entender, né? Se fosse a polícia aqui... Você é um verdadeiro Picasso? Adoro um desafio. Chamei de... Mané da Estrela de Lata. Nossa, velho. Mané da Estrela de Lata, velho. Depois dos meus comentários que são ruins, né? Jesus, viu? Depois desses... A galera pode parar de falar que os comentários é ruins. Esse cara é um baita ego maníaco. Não, impressão nossa. Abre o que você atingiu. O status de desordem, Slime. Você está deixando o rosto. Vou achar esse artista e quebrar os polegares dele. E quem sabe... Um mindinho. Nossa. Tu te pique. Com certeza deixamos dele bravo, Slime. Pronto para a fase 2? Com certeza. Parece que o xerife também adora pirulitos. Mas o favorito dele é a variedade cubana. Nossa. Tem carregamentos especiais? Dizem que ele tem gosto de feijão parrô. Uh, credo. Concordo. Se nós roubarmos tudo, ele terá que esperar semanas pela próxima carga e ficará muito bravo. Ok, galera. Eu ia falar assim. Nós estamos no Velho Oeste e normalmente acho que seria substituído por charuto. Mas pirulito cubano, velho. Essa é nova, hein? Inclusive, como será o sabor de um pirulito cubano? Ai, quase, quase a gente morre de novo de graça para esses caras, velho. Ah, pior que aqui agora para subir vai ser embaçado, hein? Ah, não. Tem ali, ó. Estou vacilando aqui, ó. Tem um trampolim e a gente sobe de boa, hein? De boas. Vamos lá, então. Vamos roubar o pirulito do detetive lá, do chefão da máfia. Caramba, os caras, fizeram uma armada aqui das boas, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Se eu for aqui... Sobe, sobe, sobe. Eita! Calma, calma, calma. Os caras não me viram. Os caras não saem da ronda, então... Tá de boa. Ok, roubamos o pirulito de feijão com arroz. Hum, aposto que o Murray ia gostar mesmo desse pirulito. Muito bom! Você se tornou um criminoso, Slash. Ok. Agora a gente pode ser preso, né? Eu esqueci. Ah, ele corre, sim. Tá bom. Tá bom. Sabe, acho que você está empolgado demais pra me mandar pro xadrez. Falando nisso, caso não tenha notado, esse xerife Nutpick é o maior fã dele mesmo. Na verdade, parece que ele está fazendo um festival para si próprio e está em andamento. Se você derrubar aquele banner, com certeza será a cota d'água. Certo. Vamos acabar com a festa desse cara. Ok, esse cara é meio... Insano, né? Meu Deus. Tudo bem, a gente consegue passar por aqui, ó. Vamos lá. Agora pra gente subir ali... Tá, subir ali a gente vai ter que ser por aqui. Não. Aí, isso. Quase caindo, hein? Rapaz. De todas as coisas pelas quais eu poderia ser preso, não acredito que será por derrubar um banner. Rapaz. Até que a... Como é que eu posso dizer? Ok, lá está o banner. Só preciso tirar esses prendedores. Como é que eu posso dizer... Galera, o visual do jogo, o ambiente é bonito. O jogo principal. E tal bândalo bilateral de pirulitos que eu estou procurando. Ô, louco. Bem, parceiro. Você acabou de reservar um quarto permanente na sanitária. Mas é isso mesmo que a gente quer. Ô, louco! Roupa de presidiário. Ô, ganhamos até uma bolinha, velho. Ok, é estranho. A gente tem tecnologia no Velho West. Mas beleza, tá ali a parte que a gente precisa aí da missão. Ah, e tem um coelho ali. Deixa eu detonar esse coelho primeiro. Parece que terei que examinar a área. Tenho que tirar umas fotos daquela prisão. Mas é melhor manter a descrição. Não quero alertar os corpos. Ok, vambora. Detonamos um maluco ali, era o que a gente precisava. Qual a área que a gente precisa... Caraca, mano, a gente precisa ir pra lá. Mas beleza, dá pra gente ir, tá? Tranquileza. Maravilhosa. Eu não via, tipo, não era pra gente ter ido. A gente tinha que ter matado... Ô, louco! Coelho fogueteiro, velho. Mano, como assim, velho? Coelho solta foguetes, mano. Que parada muito louca. Tem um boi aqui, ó. O Slay, o TNC e o Kid Cooper estão naquela torre alta. Ah, eles estão na torre ali, ó. Vamos dar um zoom aqui, ó. Beleza, achamos a torre. Ah, tá. A gente fez tudo isso só pra tirar uma foto. Tá bom. Ok. Tá, vai ser um problema agora. Vamos dar uma corridinha aqui que a gente acha que chega mais rápido. Tá, tem um coelho ali. Esse coelho vai dar um trabalho pra nós, que eu tô ligado. Droga. Vou ter que destruir ele, mano. Não vai ter jeito. Caramba, mano. Mas como é que eu vou chegar lá em cima, velho? Deve ter algum lugar aqui que a gente consegue subir, né? Interagir. Não, 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 não. Agora não, agora não. Eu preciso... Tirar uma foto dessa casa. Cadê ele? Ai, de novo. Beleza. Chegamos. Ô, louco, é um canhão aquilo ali, velho? Caramba, mano. Arsenalzinho bonito, hein? A menos que eu esteja errado, aquilo certamente é um depósito de munição. Muito útil. Muito útil. Vamos lá, vamos indo. Aqui, ó. Passa pelo boi. Pega o lagartixa. Beleza. Pegamos uma garrafa que eu não sei pra quê. E chegamos ao último ponto. A parede de trás, claramente, tem uma estrutura fraca. Ah, parede de trás, mas isso é da prisão? Olha nós aí. Até que estou feliz de estar sendo preso, né? Estranho. Oh, ganhamos uma conquista. Olha aí. Olá. Olá. Olá pra você. Parece que você deve ter incomodado muito o velho Toothpick. Gostei disso. Você tem um nome? Sly. Sly Cooper. Meu filho, saiba que eu não gosto de pessoas zombando do nome da minha família. Não, não, não. Não estou brincando. Posso explicar? Falar não vale nada, moleque. O único jeito de provar que é um Cooper é nos tirando daqui. Certo. Meu amigo Bentley está trabalhando nisso. Espero. Sly, pressione o botão quadrado para balançar a bola. Você vai atravessar a parede como se fosse um papelão. A parede? A grade, no caso, né? Tá bom. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui. Ah, o louco. Você tem que dar um jeito de ir para a base da torre. Isso aí não é problema. Sly, essa é sua chance. Use a bola para derrubar a porta e tire o TNC de lá. Tá bom. A grade de aparelhos do Sly tem uma nova roupa. Você pode usar a nova roupa pressionando L2. Deixa eu ver qual é a roupa que a gente tem. Roupa de prisioneiro. Ah, tá. Agora sim, ficou fácil pra caramba, cara. Uma roupa de alguém que tá sendo procurado. Fácil. Vamos detonar isso aqui e vambora. Beleza. Vambora. Rapaz, isso aqui é fácil demais. Mas eu tô precisando... Eu preciso... Eu preciso andar mais rápido. Eu sou o único com bola e corrente aqui. Escute, amigo. Eles estão planejando me enforcar. Eu quero me enforcar. Ok, beleza. Chegamos a algum... Ah, eu esqueci de bater nos barris pra procurar moedinhas. Ok. Fui meio burro. Mano, esse maluco fala muito, velho. E o legal é a... Nossa, quase bati na TNT. E o melhor é a... Como ele fala, cara. Eu achei sensacional. Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vamos lá. A gente tem que fazer, acho que, alguma coisa disso daqui, ó. Tem alguma coisa a ver, cara. Mano, esse maluco não cala a boca, velho. Ah, tá. Não tinha TNT lá dentro. Tá, não era essa a intenção. Eu quero passar caramba, mano. Cala a boca. Não esqueça meus presentes. Tá bom, então a gente consegue empurrar essa bagaça pra lá, velho. Tem muita coisa importante lá. Melvis. Aí, agora foi. Negócio escroto. Vou parar por aqui um pouquinho e te dar apoio moral. Eita, pemba. Vamos lá. Vamos detonar as coisas por aqui. O maluco veio atrás. Não, ele ficou lá atrás. Ainda bem. Mas, mano, o maluco fala pra dedéu, velho. Ufa, quase. Eu não tava lembrando o botão que tinha que apertar embaixo. Eu tava revisando os novos turnos de trabalho. Vejo um montão de pedidos de dias de folga. Caramba, mano. Ô, louco. Apareciam umas aranhas muito loucas aqui, velho. Se eu explodir essa TNT, o que que acontece, cara? Deixa eu... Pera. Tá. Ainda bem que eu não explodi a TNT. Vamos lá, galera, tá? Nossa, matamos o maluco lindamente agora, hein? Por isso, não se preocupe com ela, porque vocês nem podem tê-la. Ha! E hora extra agora é obrigatória. Estou incluindo essa lei aqui também. Ei, pode ser possível, certo? Esse maluco é chato, hein? O que que eu? Beleza, saímos. Você vai precisar que o TNT carregue o TNT para explodir no portão traseiro. Nem preciso dizer que você terá que ajudar ele a ficar longe de coisas como fogo e... Naturalmente. Obrigado, Bentley. Filho, com quem você tá falando o tempo todo? Ah, eu tenho uma coisa no ouvido que uso pra falar com o meu amigo. Agora ele tá dizendo que você precisa carregar o TNT pra gente explodir o portão. Claro. As vozes na minha cabeça também estão me dizendo pra explodir coisas. E estavam certas até agora. Vamos nessa. Mano, esse cara é muito show, velho. Gostei do tiozinho, mas fala pra Dedéu. E aí, eu fico aqui, é? Ah, bacana vocês, hein? Ah, tá. Eu mudo de roupa e vou até lá, né, filhão? D'urr. Renato, pô, Renato, você é meio cabeçudo às vezes, né? Nem me fala. Olha em volta, Slay. Deve ter um interruptor em algum lugar. Interruptor. Ok, a gente tem que achar esse interruptor. Acho que vou dar uma descansada enquanto você cuida dos blocos. Tem um tio aqui em cima. Deixa eu ver. Será que a gente consegue subir lá em cima? É, subir lá em cima tem que dar, né, Renato? Subir pra baixo é meio embaçado, né? Aqui é o xerife totfic. Quero lembrar a todos de que chegou aquela época do ano de novo. Seu senhor, é hora do festival anual de reconhecimento ao Futefic. Ih-ha! Festival anual. Estou mais feliz. Vamos jogar essa parada pra frente. Eu não sei o que vai acontecer, cara, mas... Deve ser alguma... É, alguma coisa a gente deve conseguir fazer com essa parada. Se alguém morrer nos concursos, não recebe o salário. Então... Ah, o Tukpik... Era o Tukpik que tava falando, então. Não era o Tennessee, cara. Ainda bem. Boa! Beleza, vamos passar por baixo que eu acho que vai ser mais rápido. Pega aqui, boa. Pega moeditas, moeditas, moeditas. Olha os porquinhos, cara. Ah, mano, não. Não vou fazer isso com os porquinhos, cara. Coitado dos porquinhos. Vambora, vambora, Sly. Vambora. Beleza. Chegamos aqui em algum lugar. Sly, use aquela caldeira para levar o Tennessee a gente. Mas desvie das chamas. Ah, super fácil. Super simples. Bom, parece que a receita ainda não está completa. Beleza. A gente vai levar o cara. Não vai ser um negócio fácil. Ele tá pedindo pra gente passar com TNT, mano. No meio do fogo, velho. Esse maluco é louco. Beleza. Boa. Calma aí. Tô pegando moedinha, mano. Maluco chato. Por que só eu acho que isso não é uma boa ideia, velho? Acabou. Acabou, beleza. Continuem a data, velho. Foi, moleque. Passou. Passou tudo, hein? Bom, parece que podemos dar no pé agora. Tá tudo bem, velho. É só esperar eu chegar aí, né, o... Zé Parolha. Você faz o trabalho fácil, que é levar a TNT. Eu faço o trabalho difícil, que é fazer você chegar até lá, né? Opa, parece que alguém está fornecendo novas tecnologias ao Toothpick. Aquilo é um sistema carpa envasiado, Slay. Um toque significa a morte satânea. Coloque uma roupa de prisioneiro e tente usar essa bola de um jeito diferente. Pressione o botão R2 para subir. Você conseguirá andar nela usando o controle esquerdo. Tá bom. Acho que isso não vai ser fácil. R2. Beleza. Vou parar por aqui um pouquinho e te dar apoio moral. É. Isso. Faça isso. Enquanto eu tento passar por... TNTs, faróis e... A porra toda. Vamos desativar esse negócio. Deu certo. Vamos continuar andando. Ok. Por aqui mesmo. É, por aqui mesmo. Slay, parece que aquele arco em frente à porta é um tipo de mecanismo de travamento. E o bloco é assado. Agora você só tem que descobrir qual vai travar. Puta que pariu. O que você pode me dizer sobre o xerife Toothpick? Toothpick! Aquele filho de uma égua é mais pilantra do que um bando de bandidos. E ele me ouviu e pegou todo o ouro para ele. Eu sei. Ah, joguinho de quebra-cabeça isso aqui, hein, galera. Já sei o que eu tenho que fazer, ó. Vou fazer o seguinte, ó. A gente joga esse aqui. Chegou até o fim. Peraí, a gente vai fazer o seguinte. Agora esse tiozinho vai ficar falando o tempo todo na nossa orelha com esse negócio de alto-falante. Quem deu um alto-falante para ele? É isso aí, ó. Galera, a gente fez certinho. Joga aqui, ó. E aqui também. Beleza, ó. Os dois ali, a gente... Pega o bloco. Mandamos o bloco para dentro, véi. Rapaz, eu espero que dê certo, viu? Deu certo, malandro. A gente mandou muito bem, cara. Parece que o descanso acabou, ó. Tem muito. Onde é a mala para avançar pelo chão, vai? Malandro, viu? Parabéns. Estou feliz de estar carregando o TNT. Ah! Estou feliz de estar carregando o TNT. Ah, esse aí é o tipo... Esse aí é o típico... Tipo caipira dos Estados Unidos. Do tempo do TNC, véi. Tá, não ajudou e não desativou a parada que a gente precisa para poder continuar. Vamos passar de novo. Rapaz, isso aqui é um problema. Devagarinho, ó. Devagarinho. Devagarinho até aí embaixo. Tá. Chegamos aqui, ó. Beleza, a gente desativa... Opa. Calma aí. Quase, hein. A gente desativa aqui. Quase, quase. Beleza. Desativou, malandro. Agora a gente consegue ir aqui. Ok. Pelo menos você está fazendo um trabalho fácil, véi. É só não deixar explodir. Mano. Eu só queria dizer que sabia que você era um Cooper desde a primeira vez que te vi. Obrigado, mas TNC, temos que ir. Oh, o touro. O boi, sei lá. Bom, talvez não. Ok, isso é novidade, um paraquedas. De alguma maneira, conseguimos sobreviver e voltar para o esconderijo. Chegando lá, o TNC abriu o jogo. Falou sobre como estava planejando um assalto a banco que entraria para a história dos Coopers como sua obra-prima. Mas aquele novo xerife misterioso o prendeu, antes mesmo que chegasse ao banco. Curiosamente, o assalto aconteceu mesmo assim, e o ouro do banco foi roubado. O TNC foi acusado, mesmo já estando na prisão. E o ouro nunca foi recuperado. É claro, ele tinha sérias suspeitas de que o próprio xerife Tootpik havia roubado o ouro e armado para ele. E depois de investigar um pouco, não havia dúvida disso. O Bentley conseguiu descobrir várias informações sobre o xerife. Apesar de ter ligado um pouco sua aparência, o Tootpik era um gangster barato da Europa Oriental daquela época. De acordo com a ficha, ele sempre gostou de duas coisas. Ouro e filmes de cowboy. Ele se especializou em roubar ouro e, durante bastante tempo, planejou alguns dos maiores assaltos do mundo. Ô louco. Então, ele desapareceu de repente. Diziam que ele sempre se considerou um pistoleiro. E parece que ele achou um jeito de transformar isso em realidade. O cara era muito imprevisível. E teríamos que tomar cuidado se quiséssemos roubar de volta o ouro perdido e... Recuperar a reputação do Tennessee Kid Cooper como o maior fora da lei do Velho Oeste. Bom... É... Bandido contra bandido, cara. Típico. Bom, galera. Eu vou terminar esse gameplay por aqui. A gente vai continuar essa próxima fase do Bentley no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de avaliar, comentar, compartilhar com a galera. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos aqui. Beleza? Então, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho